O nome das provas que eu já passei, é bem difícil, senhor. A gente tem que ouvir acusações de um tentador. Lembrando do passado bem Que querem me fazer parar Com mesmo palavras de alguém Que não quer a gente acreditar E tá me parando sem forças de dor A gente lê a palavra E conta bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou atrás Pois isso na cruz tudo já desceu E esse já nem se lembra mais Eu canto pra glória dizer Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que vendeu na cruz É certo que o passado virá Reventida do que o tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Que é o Senhor Que é o Senhor Amém Amém